Deus não é justo. Este desabafo é ouvido com mais frequência em circunstâncias adversas, em especial em situações de dor. Murmura-se nestas circunstâncias contra Deus. Ele é considerado e julgado omisso e até incoerente. Uma das verdades, porém, que perpassa os livros sagrados, garante que Deus é justo, sim. Prestando atenção à doutrina bíblica, depara-se com uma compreensão diferente de justiça quando aplicada à divindade. No padrão humano, o conceito de justiça demanda que cada cidadão receba o tratamento correspondente à sua conduta. A sociedade exige este tratamento chamado de retribuição. E depende do seu rigoroso cumprimento para alcançar o mínimo de harmonia e de convívio decente. Seguindo o mesmo raciocínio, as promoções e avanços profissionais devem também obedecer critérios de mérito e de produção. Claro, não são todas as instituições que se regulam por esta filosofia meritocrática. Razão porque muita gente sofre por reconhecer-se preterida e discriminada. Neste amplo conjunto de abusos e de ambiguidades humanas, muitos se consolam apelando para a justiça divina. Cobram de Deus e dele também uma justiça de retribuição. Felizmente, felizmente, Deus não cai nesta provocação. Se ele optasse tratar todos os seres humanos como merecem, quem sobreviveria? Sem desqualificar por completo a retribuição, Deus eleva a justiça a um patamar diferente. Sua justiça é distributiva. A justiça divina tem na dimensão do shalom, ou seja, da plenitude do bem-estar que cada ser humano, por ser ser humano, merece. bênçãos, perdão e resgate são para todos. Esta é a razão porque o salmista canta justiça e paz se abraçam. Quando há a verdadeira justiça, a consequência primeira é a paz. Que mundo diferente o homem não construiria caso adotasse o esquema da justiça divina. Tenta-se imaginar o relacionamento familiar pautado pelo empenho, mesmo que seja de um único membro da família que busca tornar abençoado cada dia dos integrantes da mesma família. Tornar abençoado cada dia, livre daqueles cálculos mesquinhos e das retaliações muitas vezes estúpidas que tantas vezes amargam e embaçam, transtornam a vida de uma família humana. Quando amanhecer este dia, o homem perceberá que quanto mais se pautar pelo padrão da justiça divina, a justiça haverá menos necessidade da tal justiça retributiva. quando brilhar o sol da justiça o homem abandonará os cálculos mesquinhos e viverá mais pela gratuidade. A paciência divina é garantia de que o sol da justiça um dia brilhará. bem-aventurados são todos que se empenham para apressar a aurora deste feliz dia. dia.